Graças e paz, muito bom estar com vocês aqui, viu, muito bom, primeira vez que eu venho em Campina Grande, vocês vão perceber logo que eu sou de longe daqui, porque o meu sotaque é bem diferente de vocês, eu falo porta, eu sou de Minas Gerais, sul de Minas Gerais, eu falo, ah, eu sou de Minas, ah, de Belo Horizonte? Não, não é Belo Horizonte, tô lá no sul, quase perto de São Paulo, então uma alegria poder estar com vocês aqui hoje, tá bom? Eu, pode passar aí o slide, eu quero primeiro me apresentar, acho que a maioria aqui não me conhece, é, essa é minha família, tá bom, que você tá vendo ali, minha esposa linda, Camila, minha filhinha maravilhosa chamada Manuela, Manu, gente, Manu, faz aniversário amanhã, eu vou estar aqui, amanhã vocês vão cantar um parabéns, eu vou gravar pra ela, pode ser? Vai ser a primeira vez que eu vou passar o aniversário longe dela, ah, mas ela é muito linda, ela vai fazer cinco aninhos, ela é uma bênção nas nossas vidas, e daqui um mês, nasce a nossa segunda filhinha, ah, que lindo, né, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou ter que me segurar atrás desse púlpita aqui, eu tava com vontade ali no meio, mas, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, gente, a minha família é linda demais, não é? Ó, eu gosto demais, tô gostando demais de estar aqui com vocês, a gente que é mineiro, a gente vai a alguns estados, conhece umas turmas diferentes, a conclusão que a gente chega é o seguinte, as pessoas são gente boa, mas nós é mais, gente, o mineiro, eu te convido a conhecer a gente lá, porque se tem um povo, gente boa, é nós, mas quando eu cheguei aqui, eu conheci vocês, tá eu e o Arquíris aqui, quando nós conhecemos vocês, eu descobri que eu sou o miserável homem que Paulo fala, mano, vocês são gente boa demais da conta, salão de palmas pra vocês, ó, Ô, gente, eu já tô triste, porque eu vou ter que ir embora quarta-feira, eu vou por causa delas, mas eu já tô com o plano, quem sabe, eu trago elas pra cá, porque daí eu tenho ela e tenho vocês, muito bem, olha, não há um lugar, não há um lugar mais especial que a minha casa, eu amo estar na minha casa, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, e eu desejo que você tenha uma família, no mínimo, tão linda quanto a minha, eu espero que você tenha uma família ainda mais linda, que seja ainda mais especial que a minha, esse é o meu desejo pra você, nessa noite, que nós vamos falar sobre isso, esse é o meu desejo pra você, pra você que tá solteiro, pra você que tá namorando, pra você que tá, não sei se tem gente noiva aqui, às vezes tem um pessoal mais velho aí, né, mas esse é o meu desejo pra você. E ali do lado, eu quero também compartilhar com vocês, dois livros, um eu lancei ano passado, o outro estou lançando esse ano pela editora da Consciência Cristã, da Vinac, a Visão Cristã, dois livros que você tem que adquirir, e tá acabando, tem lá na Felic, tá bom? São livros de devocionais para adolescente, ah, mas eu já tenho um livro de devocional, deixa eu contar pra você, esse livro aqui, ele tem uma característica diferente, as devocionais são sequenciais, o que que significa isso? Que você vai pegar o livro de Ruth, você vai abrir na primeira devocional, é o primeiro versículo, a hora que você for pra segunda devocional, é outro tema, outra coisa que você vai meditar, é o próximo versículo, o próximo trecho, ou seja, a hora que você acabar esse livro de devocional, você terá lido o livro de Ruth inteiro, e entendido a mensagem do livro de Ruth, 45 devocionais pra você fazer, e esse livro, nós estamos lançando esse ano de Mateus, o Davi tá com ele na mão ali ó, 84 devocionais no Evangelho de Mateus, da mesma forma, você vai poder compreender todo o Evangelho de Mateus, tá bom? Esse livro aqui eu vou sortear depois, alguém quer? Nossa! Depois vocês me lembram, tá lá nos avisos no final, eu vou sortear esse livro aqui, muito bem, você tá com a sua Bíblia aí? Abra aí sua Bíblia, se você tá sem, olha aí do lado, deve ter um crente do seu lado, olha dele, Ruth capítulo 2, Rute 2, verso 12, Rute 2, 12, a gente vai falar, hoje, nesse livro de Ruth, tem muita coisa no livro de Ruth, para a gente aprender, Rute 2, 12, tá bom? Mas você pode ler comigo, se você desejar, ali ó, naquela versão que tá ali, no telão, e a gente pode ler junto, vamos fazer isso? Vamos lá? O Senhor, Vamos de novo? O Senhor, retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas, vieste buscar refúgio, amém. Vamos orar mais uma vez, galera? Pessoal, só um show de bola, se não der para o pessoal ver, tranquilo, tá? Não atrapalha não, viu? Se eles não conseguirem ver o telão, tranquilo. Vamos orar? Vai sua cabeça, feche seus olhos, Senhor, obrigado Pai, obrigado por essa noite tão especial, obrigado pelos louvores que já tivemos aqui, as orações, Deus, obrigado pela tua palavra, Pai, obrigado porque nós temos a tua palavra, fala conosco Deus, através dela, esse é o nosso desejo, no nome de Jesus, amém. Muito bem, galera, eu quero começar com uma pergunta básica, tem alguém apaixonado aqui? Levante a mão por favor, olha ali, temos uma apaixonada muito corajosa, eu nem acabei a palavra apaixonada, ela já estava com a mão levantada, ela está muito, não, eu não perguntei quem está muito, você está muito, eu quero saber só quem está apaixonado, por favor, levanta a mão para mim, olha que turma apaixonada, olha só, ó, eu tenho uma teoria, escute, escute que isso é importante para você, eu tenho uma teoria, eu já comprovei essa teoria em vários lugares que eu passei, a teoria diz o seguinte, que em todo e qualquer lugar, que há uma aglomeração de adolescentes, aqui por exemplo, 98% deles estão apaixonados, então meu amigo, você não levantou o braço, mas é bem provável que você esteja apaixonado, agora olha só, deixa eu dizer uma coisa, que essa teoria tem o parágrafo 2, atenção ao parágrafo 2, porque é no parágrafo 2, que eu comprovo, que essa teoria, ela é quase uma lei, ela é verdadeira, não só estão 98% apaixonados, como é bem provável, que você tenha sentado do lado de quem você está apaixonado, olha aí, olha aí, esse barulho comprova a minha teoria, aonde eu vou, viu galera da consciência aí, aonde eu vou, esse ruído comprova a teoria, mas olha, é engraçado, é engraçado que sempre acontece o seguinte, aonde eu levo a minha teoria, sempre quando eu falo isso, sempre tem um homem sentado do lado do outro, e falo, sai para lá, não sei o que, lá na minha terra, eu chamaria você de cabeçudo, entendeu, cheio de menina bonita, cheirosa, você vai sentar de lado de quem? Ah, humano meu aqui, que eu vejo todo dia, oh, cabeção, vamos lá, olha aqui, deixa eu dizer para você uma coisa, a gente, talvez em alguns momentos, a gente vai, dar um pouco de risada, mas a gente precisa voltar, para a gente não perder tempo, tá bom? Galera, não há problema algum, em estar apaixonado, pô, mas eu sou adolescente, não tem problema, você, você vai estar apaixonado, talvez várias vezes na sua adolescência, e não há problema nisso, a não ser, é claro, que a sua paixão, seja ilícita, sim, porque a Bíblia nos diz, que há muitas paixões, na adolescência, na juventude, na fase adulta, há muitas paixões, que são pecaminosas, a gente precisa entender isso, porque as vezes o nosso coração, vem um sentimento, tão lindo no nosso coração, a gente dá aquele friozinho na barriga, e a gente diz, ah, é amor, é paixão, não importa qual é o seu sentimento, o fato é, que existem paixões, que são pecaminosas, porque a Bíblia nos garante isso, a Bíblia nos fala, que há desejos, que nós temos, há paixões, que brotam no nosso coração, e não importa, porque brotou no meu coração, não fui eu que pedi, não importa, há paixões que são pecaminosas, mas quando nós tiramos essas paixões, não há problema algum, em você estar apaixonado, estar apaixonado, não é pecado, a questão, é como você lida com a sua paixão, não há problema em você estar apaixonado, o problema pode estar, na forma que você vai lidar com a sua paixão, naquilo que você vai fazer com a sua paixão, porque há muitos aqui, que estão apaixonados, e que aquele, por quem está, nem sabe, e nem vai saber, porquê? Porque eu estou apaixonado, mas eu não quero ter um relacionamento agora, mas o meu coração, quando vê ele, mas me dá um friozinho na barriga, você já sentiu isso? Aquele friozinho na barriga, às vezes você vai no banheiro, era só, resolve, mas quando não resolve no banheiro, é aquele friozinho na barriga, de paixão, e gente, isso é tão bom, é tão gostoso, agora deixa eu falar para você uma coisa, pode ser que você esteja aqui, está falando assim, olha, essa teoria sua é papo furado, e é mesmo, você pode dizer assim, olha, eu não estou apaixonado, e eu não estou mesmo, eu sei que a maioria aqui está, não levantaram a mão, mas eu sei que eles estão, mas eu de fato não estou, deixa eu dizer para você uma coisa, não tem problema também nenhum em não estar, pô, mas a galera da escola está, a galera da igreja está, eu converso com os amigos lá, a galera dos adolescentes e tal, eles têm, muitos que estão apaixonados, eu não estou, não tem problema, isso não faz de você, menos homem, menos mulher, isso não faz de você, mais imaturo, ou infantil, não é isso que determina, a nossa maturidade, você não está, e não tem problema, na verdade, evita problema, porque tem gente que está apaixonada, a paixão não é correspondida, dói né gente, dói, alguém já teve uma paixão não correspondida, levanta a mão, ahhh, olha gente, aquele A que vocês fizeram para mim, vocês têm que fazer para eles, ahhh, não fica assim não, não fica assim não, ó, eu sei, eu sei, eu sei, é difícil, é difícil, mas vai dar certo, muito bem, galera, olha só, então nessa noite, nessa noite, eu quero falar com você, que está apaixonado, e com você, que não está, mas que estará apaixonado, eu quero falar a respeito, desse tema, como viver, uma sexualidade, que agrade, ao Senhor, e para isso, para isso, eu quero, olhar junto com você, para o livro de Ruth, gente, o livro de Ruth, é maravilhoso, nos ensina, muitas coisas, a respeito da nossa sexualidade, e eu quero, dividir isso com você, pode passar o slide, muito bem, vamos lá, atenção, você pode ficar com a Bíblia aberta, a gente vai ler alguns, poucos versos do livro, tá bom, mas saiba de uma coisa, o livro de Ruth, tem apenas quatro capítulos, você na sua casa hoje, em dez minutos, você lê todo o livro de Ruth, tá bom, a gente não vai conseguir falar tudo, você vai ler, vai descobrir novas riquezas, no livro de Ruth, mas vamos lá, para a gente entender, começar a entender o livro, a gente precisa partir, do, do entendimento, de que o livro se passa, a história de Ruth, se passa em dois lugares, dois lugares, Moabe, e Belém, toda a história do livro de Ruth, se passa em Moabe, e Belém, vamos lá, houve uma fome, em Belém, por conta do pecado do povo, o livro de Ruth, se passa no tempo dos juízes, que é o livro anterior, ao livro de Ruth, um tempo muito sombrio, na história do povo de Israel, o povo havia se afastado do Senhor, coisas terríveis, haviam, estava acontecendo no meio do povo de Deus, e Deus então, ele disciplina o povo, com a fome, a terra fica improdutiva, e esse povo, então, começa a passar fome, e, o livro de Ruth, é, começa, nos dizendo, logo no primeiro, versículo, a respeito, disso, e nos conta também, que, uma família, quando passa pela fome, decide sair de Belém, e ir para Moab, olha só, verso primeiro, do capítulo 1, nos dias em que julgavam, os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar, na terra de Moab, com sua mulher, e seus dois filhos, filhos, e no próximo versículo, versículo 2, nós vamos conhecer o nome, dessa família, este homem, se chamava, Elimelec, para você guardar aí, Elimelec, era o nome do homem, do chefe, da família, e sua mulher, Noemi, os filhos, se chamavam, Malon, e, Quilion, muito bem, Elimelec, então, decide sair de Belém, e leva consigo, a sua esposa, Noemi, e seus dois filhos, Malon e Quilion, bom, quando a gente, para a leitura aqui, se a gente, ler a Bíblia, como a gente deve ler, ou seja, a gente precisa, imaginar a cena, a gente precisa, nos transportar, para aquela história, a gente fala, e se fosse eu, e se eu fosse Elimelec, o que eu faria, bom, parece que ele fez o certo, acredito que eu, faria, também isso, afinal, a minha família, estava com fome, e eu precisava, trazer uma solução, parece certo, mas a gente, vai ler o texto, entender, e a gente vê, que apesar de parecer, não foi o certo, tem muita coisa, que parece certo, mas não é certo, tem muita coisa, que muita gente faz, mas não é, porque todo mundo faz, que é certo, a Bíblia, nos conta a história, de Elimelec, mas pode ser, que outras famílias, fizeram mesmo, parecia certo, muitos estavam fazendo, mas não por isso, era o certo, porquê? Moabe, não fazia parte, da terra de Israel, do povo de Israel, os moabitas, eram na verdade, um povo inimigo, ao povo, do povo de Israel, era um povo idólatra, um povo perverso, eles praticavam, sacrifícios de crianças, um povo, que já nasceu, com uma história, muito complicada, era um povo, inimigo, do Senhor, se, aquela situação, estava acontecendo, por conta do pecado, Elimelec, ou qualquer outro homem, não deveria, sair de Belém, para procurar ajuda, eles deveriam, se voltar para o Senhor, a fome, não era, não veio ao acaso, foi por conta do pecado, do povo, o que eles deviam ter feito, era ter, se voltado para o Senhor, sabe qual é o resultado disso, os três próximos versos, vão nos dizer, versículo 3, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela, com seus dois filhos, os quais, casaram com mulheres, moabitas, era o nome de uma, orfa, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali, quase dez anos, morreram também, ambos, Malon, e Quilion, ficando assim, a mulher desamparada, de seus dois filhos, e de seu marido, olha o que acontece, Elimelec, sai atrás de salvação, e o que ele encontra, é morte, ele vai, para Moab, tentar saciar a sua fome, e o que ele encontra, é dor, tristeza, e luto, morre Elimelec, morre Malon, morre Quilion, os três homens, da família morrem, sabe galera, talvez alguém aqui, já tenha, passado, experimentado, uma situação semelhante, a essa, de fome, não estou dizendo, aquela fome, que a gente tem todo dia, ainda mais você, adolescente tem fome, a gente come, parece que, mas será que eu comi, alguém lembra isso, eu comi, porque eu estou com fome de novo, não é essa fome não, é fome de verdade, de não ter o que comer, pode ser que você, tenha passado por isso, pode ser que alguém próximo de você, tenha passado por isso, mas o fato é, que a gente não passa apenas, fome de comida, a gente tem fome de carinho, a gente tem fome de atenção, a gente tem fome de afeto, fome de amor, talvez aqui entre nós, tem muitos que tem a geladeira, cheia de comida, mas se sente sozinho, se sente carente, se sente vazio, e talvez se sinta assim, por algo que está acontecendo, por uma situação que está vivendo, familiar, ou talvez por algo que viveu no passado, talvez um passado próximo, um passado até distante, mas que de alguma forma, ainda deixa, ou deixou uma ferida aberta, que traz essa carência, e essa fome de atenção, talvez por conta de um conflito familiar, talvez por conta de um divórcio, dos pais, talvez por conta da ausência, do pai ou da mãe, por causa de alguém, que era para estar presente, e não esteve, ou está, mas é como se não tivesse, talvez por conta do bullying, a gente ouviu sobre isso ontem aqui, talvez por conta do bullying, que vem sofrendo, quantas coisas, às vezes, nos trazem, esse sentimento de solidão, ainda que a gente esteja cercado de pessoas, nos faz sentir vazios, solitários e carentes, e assim como Elimeleque, pode ser que você esteja indo a Moab, matar a sua fome, pode ser que você esteja indo a Moab, preencher esse vazio, que tem no seu coração, saciar as suas carências, mas deixa eu dizer para você uma coisa, você precisa entender isso, que Moab, representa o lugar, aonde Deus não está, Moab, é o lugar, aonde eu resolvo as minhas carências, do meu jeito, não do jeito do Senhor, Moab, é o lugar, aonde eu lido com as minhas paixões, sabe essas paixões, mas sabe essa que você tem, eu lido com as minhas paixões, da forma que eu bem entendo, Moab é o lugar, aonde eu me relaciono, com quem eu desejo, quando eu desejo, e como eu desejo, porque em Moab, Deus não está, eu sou o Senhor, do meu próprio coração, e eu vivo, e faço as minhas escolhas, como eu acho certo, é em Moab, que a gente entra, em relacionamento, sem compromisso, é em Moab, que eu entro, em um relacionamento, sem maturidade, é em Moab, que eu começo, um relacionamento, sem aprovação, dos meus pais, dos meus líderes, é em Moab, que eu entro, em um relacionamento, com alguém do mesmo sexo, é em Moab, que eu vivo, a minha sexualidade, de forma contrária, aquilo que Deus tem para mim, e que Ele estabeleceu, não na palavra do meu pai, ou do meu pastor, mas que Ele estabeleceu, na sua palavra, talvez você esteja, vivendo em Moab, desfrutando da sua sexualidade, não em Belém, na presença do Senhor, mas em Moab, numa terra inimiga, distante do Senhor, e talvez você tenha chego, em Moab, assim como Elimelech chegou, cara, parecia o certo a fazer, eu me apaixonei, meu, não era comprometido, ela também não, ele também não, cara, eu não vi mal, talvez você tenha chego, em Moab, como Elimelech, também chegou, cara, estava todo mundo, fazendo isso, tinha até alguém, da igreja, que fez isso também, parecia o certo, deixa eu dizer, para você, uma coisa, eu desejo para você, uma família tão linda, quanto a minha, mais do que a minha, mas em Moab, você não colherá, algo diferente, do que Elimelech colheu, morte, morte, morte de sonhos, de planos, de propósitos, que Deus tem, para a sua vida, e para a sua sexualidade, Deus tem uma família, linda, preparada para você, mas em Moab, a gente só colhe morte, só colhe morte, saia de Moab, saia de Moab, eu não vim lá, de Minas Gerais, gente, eu andei para arrebentar, vocês falam assim, para arrebentar, para raio, eu andei demais, gente, vocês não tem noção não, alguém precisava ouvir isso aqui, saia de Moab, venha viver a sua sexualidade em Belém, na presença do Senhor, Ele tem algo lindo para fazer para você, e não é lá na frente, começa agora, começa agora na adolescência, começa, inclusive com a escolha, talvez de não se relacionar com alguém, isso já tem a ver com a sua sexualidade, começa em como você vai levar o seu namoro, venha viver a sua sexualidade, na presença do Senhor, pode passar aí o próximo slide, muito bem, vamos continuar, vamos continuar, bom, e a história continua, o que acontece, Noemi agora, ela é viúva, né, de Elimelec, que faleceu, e ela tem duas noras, Orfa e Ruth, também duas viúvas, porque os homens faleceram, e aí, estão as três viúvas, e naquela situação, era uma situação, era completamente difícil para elas sobreviverem, sendo mulheres viúvas, e Noemi escuta, falar, que Deus havia se lembrado, do seu povo, e a comida havia voltado em Belém, então Ruth decide, voltar, ela decide voltar, e ela decide voltar, a princípio, com as suas, noras, Noemi decide voltar, eu falei Ruth, Noemi decide voltar, com as suas noras, Ruth e Orfa, versos 5 e 6, é, versos 6, então, se dispôs ela, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto, porquanto, nesta, ouviu que o Senhor, se lembrara, do seu povo, dando-lhe, pão, então ela decide, voltar para Moabe, mas o que acontece, no meio do caminho, Noemi, desiste, ela desiste, de levar as noras, porquê? havia uma lei em Israel, chamada, lei do resgatador, lei do resgate, essa lei, basicamente, era o seguinte, lei que Deus havia dado, ao povo dele, ao povo de Israel, quando uma mulher morria, ficava viúva, sem ter deixado, nenhum filho, o, irmão mais novo, do falecido, seu cunhado, ele então, deveria casar-se, com a viúva, para que aquela família, desse sequência, a família não fosse, extinguida, porque ela morreu, sem deixar filhos, o que que acontece, Noemi vai dizer, para as duas noras, eu não tenho outro filho, não tem, eu não tenho outro filho, para dar para vocês, e ainda que eu me casasse, de novo, até ele crescer, até ele ter idade, seria muito tempo, então, Noemi, pede, para que as suas, duas, noras, ficassem, na terra delas, olha, fiquem aqui, fiquem aqui na sua terra, fiquem aqui com seus pais, fiquem aqui, com seus deuses, não saiam daqui, e aqui, é uma cena emocionante, na história de Ruth, na história do livro, se você ler, você vai ver, cara, é emocionante, é tão emocionante, que tem muito convite, de casamento, que, coloca um texto, que é um texto, que está aqui nessa parte, que é emocionante, que na verdade, não é de um homem para uma mulher, nem de uma mulher para um homem, é de uma, nora para uma sogra, mas é que, a cena é muito emocionante, o que acontece, elas começam a chorar, e falam, elas amavam a sogra, e falam, não, nós não vamos te desamparar, nós vamos com você, e Noemi fala, não, mas eu não tenho outro filho, para dar para vocês, vocês vão lá, para uma terra distante, fica aqui, fica aqui com a sua terra, busquem um novo marido, fique aqui com os seus deuses, e Noemi convence Orpha, Orpha, então se despede, da sogra, e fala, então tudo bem, vou ficar aqui, vou atrás de um novo marido, e ficarei aqui na minha terra, e com meus deuses, Orpha decide ficar, mas Ruth, não é convencida pela sogra, Ruth fala assim, jamais eu vou te abandonar, eu vou com você, mas fica aqui, para você encontrar um novo marido, não vou, eu vou com você, olha só, versos 16 e 17, disse, disse porém Ruth, não me intes, para que te deixe, e me obrigue a não te seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo, agora é o meu povo, e o teu Deus, é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor, o que bem lhe aproverse, e outra coisa, não seja a morte, me separar de ti, cara, de uma nora, para uma sogra, Ruth diz, não vou, e porquê que ela não vai, porque Ruth havia se convertido, ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel, Ruth, ela, diferente de Orpha, que fica, que decide ficar, para encontrar um novo marido, Ruth diz, eu não quero, encontrar um novo marido, na minha terra, eu quero, ir para o seu povo, para o seu Deus, que agora é o meu Deus, eu quero, resolver a minha vida, as minhas carências, a minha sexualidade, debaixo, das asas, do Senhor, foi o versículo, que nós lemos no começo, eu quero buscar refúgios, no Deus, de Israel, se alguém, perguntasse para Ruth, Ruth, qual é o seu status, de relacionamento, Ruth diria, o que está no texto, buscando, refúgio, nas asas, do Senhor, se fosse hoje, alguém perguntasse, para Ruth, Ruth, qual é o seu status, de relacionamento, ela diria, eu escolhi esperar, eu escolhi esperar, ô gente, quem é que escolheu esperar, levanta a mão, deixa eu ver, olha só, eu escolhi esperar, ô gente, olha só, será mesmo, que a gente, está escolhendo esperar, ou a gente, só está encalhado, vocês usam, essa expressão aqui, encalhado, usa né, porque o encalhado, é o seguinte, ele está desesperado, atrás de alguém, enquanto ele não encontra, ele escolheu esperar, ele encontrou, resolvido, deixa eu contar, uma história para vocês, aconteceu lá na minha igreja, tá bom, aconteceu lá na minha igreja, aqui não acontece essas coisas, mas deixa eu contar para você, ó, segura aí, um menino, marcou de conversar comigo, aconselhamento, e, e é mais fácil, menina, se abrir mais, principalmente, no que trata, dessas feridas, né, de romance, de relacionamento, mas ele marcou comigo, chegou lá, eu falei, e o que aconteceu? cara, eu estou muito mal, eu estou arrasado, é, estava namorando, e a menina, enfim, me traiu, e a gente, enfim, o namoro foi uma bagunça, isso afetou a minha vida, afetou a vida dela também, afetou a vida dos nossos pais, a minha vida está um caos, e nós conversamos, nós oramos, e ele, saiu daquela conversa, e disse para mim assim, olha, eu, eu, eu não quero mais isso para mim, eu, eu vou esperar, eu quero esperar, não quero mais sair desesperado, atrás de menina, não, eu quero esperar, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que Deus tem para mim, eu falo, mano, é isso mesmo, cara, é isso mesmo, e Deus vai te abençoar, beleza, sexta-feira é o nosso encontro de adolescentes, conversei com ele no começo da semana, sexta-feira eu estou no nosso encontro de adolescentes, eu estou pregando, eu olho, eu falo assim, mas não é possível, eu vi o menino e falei assim, mas esse menino, o nosso grupo de adolescentes é muito grande, grande assim, a nossa igreja é uma igreja pequena, talvez, para você até seja grande, para alguns falam, não, é muito pequena, a nossa igreja tem 150 membros, mas a gente reúne de adolescentes a nossa igreja, quase que o mesmo número, porque muitos adolescentes foram alcançados na nossa cidade, pelo trabalho nosso lá com adolescentes, então não tem família na igreja, mas se converteram, estão lá, muitos não se converteram, mas estão lá também, talvez como você que está aqui também, então, e aí, eu olhei, eu estava pregando, eu falei, eu acho que é o menino, voltou, está aí, e eu olhei e falei assim, mas engraçado, parece que ele está bem colado numa menina, deve ser coisa da minha cabeça, e eu vi, e aí tal, e não sei o que, e conversa para cá, conversa para lá, eu falei, mas eu estava em paz, eu tinha acabado de aconselhar o menino, foi uma benção a conversa, acabou a reunião nossa, o encontro nosso, ele chegou, ô cheiro, meu apelido é cheiro, viu galera, se você não sabe ainda, meu apelido é cheiro, tá bom, aí, depois você me encontra lá no Instagram, cheiro e Camilo, Instagram meu e da minha esposa, tá bom, aí ele chegou, ô cheiro, tudo bem, eu falei, ô mano, tudo bem, cara, deixa eu te apresentar aqui, ó, minha namorada, aí eu falei assim, não, 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 não é esse menino que eu conversei, não é, parece com ele, mas não é, não é ele, aí eu falei, ô cara, que benção, prazer e tal, Deus abençoe vocês, tal, não sei o que, conversamos um pouco, fui para um lado, ele foi para o outro, a hora que eu vi que ele saiu um pouquinho de perto da minha, eu falei assim, mano, a gente trocou uma ideia aqui essa semana, não foi? Foi, cara, foi uma benção, mano, foi uma benção a conversa, eu falei, ah, então não, eu tinha certeza que era você mesmo, só vim confirmar, mas cara, você tinha comentado comigo que você ia esperar em Deus, não foi isso que a gente conversou? Ele falou, isso mesmo, cara, e Deus foi rápido, mano, na mesma semana, na mesma semana, olha como Deus é bom, eu falei, Deus é bom mesmo, mas você é um miserável de um pecador, então gente, às vezes, nós dizemos que estamos esperando em Deus, mas não estamos esperando, não estamos, nós estamos procurando, nós estamos caçando, nós estamos atrás de qualquer relacionamento, qualquer um que aparecer, no tempo que aparecer, do jeito que aparecer, nós estamos aceitando, enquanto não chega, nós dizemos que estamos esperando em Deus, é bonito, a gente quer se passar por Ruth, quando na verdade a gente é orfa, a gente não é como Ruth, que está buscando, esperando no Senhor, a gente é como orfa, que está no terreno errado, buscando relacionamento, ao invés de buscar o Senhor, quanto a gente se parece com o Ruth dentro da igreja, mas saia como orfa, dentro da igreja nem olha para o lado, nem olha para o menino, nem senta do lado de menino, ou o menino nem senta do lado de menina, mas sai da igreja, é exatamente como orfa, está na caça, o tempo todo, sai de um relacionamento, entra no outro, e no outro, e no outro, deixa eu dizer uma coisa, talvez você seja uma orfa, talvez você seja alguém que está dizendo, que está esperando o Senhor, mas não está esperando, o Senhor conhece o seu coração, Ele sabe, deixa eu dizer para você uma coisa, assuma um compromisso com o Senhor, nessa noite, assuma um compromisso, fala Senhor, eu não quero ser como orfa, não quero, assuma um compromisso com Ele, nessa noite, não espere mais nenhuma noite, não importa se ninguém sabe, como você vive os seus relacionamentos, não importa se o seu pai, acha que está tudo certo, o seu pastor, acha que está tudo certo, o Senhor conhece o seu coração, e Ele tem algo maravilhoso para você, mas você precisa deixar Moab, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não seja orfa, mas vocês, talvez você esteja sendo enganado, por uma orfa, talvez você entrou em um relacionamento, que não devia ter entrado, talvez ele até parecia crente, ele estava na igreja, ele estava firmão, mas bastou você começar o namoro, e quando a gente começa, cada dia mais o namoro, a paixão aumenta, a gente descobre que não era para ser, mas não adianta, o nosso coração se apaixona ainda mais, por quê? a gente sabe, o nosso coração é maldito, nosso coração é corrupto, pecaminoso, mas, a gente entrou naquilo enganado, e agora a gente sabe que foi enganado, a gente sabe que não tem alguém que ama Jesus do nosso lado, mas a nossa paixão aumenta a cada dia, deixa eu dizer para você uma coisa, termine, não termine amanhã, termine hoje, e se você quiser terminar agora, você tem licença para sair da igreja, nós estamos em igreja aqui, ô louco, ô gente, desculpa gente, agora que eu estou vendo vocês aí em cima, Deus abençoe vocês, eu não olhei para vocês nenhuma vez, Deus abençoe vocês, está cheio de rute aí em cima, em nome de Jesus, mas se tiver orfa, amém, ó, o pessoal da consciência cristã, fica, eu vou falar um negócio perigoso aqui, então vocês ficam perto aqui da sacada aqui, tá do negócio, mas se tiver alguma orfa, é melhor que você pule daqui de baixo, do que continuar nesse relacionamento, segura o povo aí, que vai que tem alguém que pule né, ah gente, eu, eu, eu quero, eu quero, eu sei que não está certo, mas, ah gente, quem sabe, Deus vai transformar o coração dele, minha amiga, você não é Jesus, é Deus que vai transformar, sai fora, sai fora, sai fora, é muito mais fácil, ele corromper você, ela corromper você, do que você trazer, ele ou ela para Cristo, vamos lá, pode passar o slide, vamos continuar, vamos continuar, talvez você diga para mim assim, cheiro é o seguinte, eu, eu estou esperando sim, eu sei que tem uma galera aí, que realmente falou que está esperando, não está esperando nada, conheço um monte, eu estou esperando sim, estou esperando em Deus, tomei essa decisão, estou esperando no Senhor, benção, que Deus, abençoe a sua adolescência, abençoe essa decisão, você só colherá coisas boas disso, mas deixa eu te perguntar, como tem sido essa sua espera? Eu já perguntei isso para vários adolescentes, como você tem esperado no Senhor na sua adolescência? Cara, é o seguinte, eu decidi não beijar na boca, passar a adolescência sem beijar na boca, decidi não ficar com ninguém, decidi não me relacionar com ninguém na minha adolescência, beleza, o que mais? O que mais? Você não tem noção do sacrifício que é já fazer isso, é que ainda quer mais? Não, eu queria mais sim, porque você só falou para mim coisas que você não vai fazer, você não vai beijar, você não vai ficar, você não vai se relacionar com ninguém, mas o que é que você vai fazer? você só me disse o que você não vai fazer, você vai se trancar em um quarto? Não beijo na boca, mas também meu pai me acorrentou na cama, não tem nem como, nem que eu quisesse, não vou beijar na boca, mas também não vou fazer nada, a gente precisa entender uma coisa, esperar é diferente de esperar em Deus, quantos adolescentes eu conheço, aqui não tem ninguém, mas eu conheço, lá na minha terra, quantos adolescentes, que passam a adolescência inteira, sem dar um beijo na boca, mas passam a adolescência inteira na pornografia, tendo conversas impróprias, em grupos de WhatsApp, entrando em lugares que não deve, indo mal nos estudos, distante da família, distante do Senhor, uma adolescência infrutífera, não produz nada, não cresce, não desenvolve, não se desenvolve como homem que você é, como mulher que você é, não se desenvolve como filho para os seus pais, não se desenvolve como estudante, não se desenvolve como discípulo de Jesus, passa a adolescência inteira, sem beijar na boca, mas saiu da adolescência do mesmo jeito que entrou, fraco na fé, imaturo na fé, do mesmo jeito. Quantos estão esperando a pessoa certa, mas vivendo da forma completamente errada? Completamente errada. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não tenha aprendido assim, não existe uma pessoa certa no mundo para você, não existe. Não existe. a minha mãe jurou para mim que tinha. Quando as minhas amigas recebiam um monte de curtida nas fotos, eu não recebia nenhum, a minha mãe falou, filha, você é uma princesa, tem um príncipe esperando por você. Não foi? Deixa eu dizer para você uma coisa, não tem uma pessoa certa para você, tem várias, tem várias. Você não vai poder escolher várias, vai ter que escolher uma só, mas tem várias. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, se você continuar vivendo da forma errada, você não será a pessoa certa para nenhuma dessas. Podem ter dezenas de pessoas certas para você, mas você não será a pessoa certa para nenhuma delas. Ruth, 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 voltou para Belém, para se refugiar nas asas do Senhor, para estar no meio do povo do Senhor, a igreja, voltou para trabalhar, para cuidar da sua sogra, e enquanto tudo isso acontecia, ou seja, enquanto ela desenvolvia no seu trabalho, enquanto ela estava no meio do povo de Deus, a igreja, enquanto ela se refugiava, esperava de fato no Senhor, o que acontece? Ela conhece Boaz. Agora é aquela hora do... ela conhece Boaz. Ela conhece Boaz. Gente, é lindo, é lindo, acredite, a pessoa certa para a pessoa certa. Ruth e Boaz. Pode passar o slide. Olha só, Talvez, talvez, você tenha aprendido que os opostos se atraem. E na física, a gente aprende isso mesmo. E de fato. Mas durante muitos anos, eu ensinei lá para os adolescentes, lá da minha igreja, eu ensinei que isso era mentira, no que diz respeito ao relacionamento. Falei, olha, lá na física funciona, os opostos se atraem. Mas em relacionamento, em namoro, não é assim. Opostos não se atraem. São os iguais que se atraem. Mas o tempo foi passando. E eu percebi que eu estava enganado. Os opostos, de fato, se atraem. Quantas vezes eu vi menina estudiosa, menina estudiosa, se relacionando com um cara que é à toa. Um dia, lá na nossa igreja, toda reunião que a gente tem, encontro, a gente recebe muita visita. Então, eu sempre entrevisto dois adolescentes antes de começar. Se o pessoal liberar amanhã, eu entrevisto dois de vocês aqui. Tá bom? Eu entrevisto dois. E eu entrevistei uma menina e um menino. Uma menina que estava indo pela primeira vez no nosso encontro de adolescentes, porque ela tinha chego na adolescência. Ela era da igreja, uma menina crente, desde criança. E eu conversando com ela, eu falei, e aí, o que você gosta de fazer além de estudar? Ela falou assim, olha, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto muito de ler livros, eu perguntei livros que ela lia, eu lia CS Lewis e tal, eu gostava de ler a Bíblia e tal. E eu perguntei para o menino que estava acabando de chegar. Eu falei, e você, cara? O que você gosta de fazer? Ele falou, mano, eu gosto de erguer pipa, dar grau em bike e andar à toa pela rua. pode ser que ele esteja me assistindo. E não tem problema se ele estiver, sabe por quê? Porque esse é o apelido dele é pão de queijo. Pão de queijo. Ele é uma figuraça. E o pão de queijo foi para o nosso acampamento, que foi agora. e ele voltou firme no Senhor. Nós tivemos a conversa agora, ele querendo evangelizar o colega dele. Eu falei, cara, cadê o cara que ergue pipa e tal? Ele falou, continuo, continuo erguendo pipa. Mas agora eu estou preocupado com o meu amigo que não conhece a Jesus. Mas olha que coisa, olha que coisa. Há duas pessoas completamente diferentes. E eu tenho percebido isso, que às vezes uma menina estudiosa se apaixona e começa um relacionamento com um cara que é à toa. Às vezes um menino que é crente, que ama o Senhor, começa um namoro com uma menina que é vulgar, que não conhece o Senhor. Então eu cheguei à conclusão que sim, os opostos infelizmente se atraem. Mas, quando eles se atraem, eles se matam. Eles se destroem. Porque são os semelhantes que além de se atraírem como Ruth e Boaz são os semelhantes que quando se atraem constroem uma linda história de amor. Uma linda história de amor. Ruth, ah, gente. Ô gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão muito apaixonados. Ô gente, ó, mentira é pecado, hein, gente. No final eu vou perguntar de novo, vou dar oportunidade para vocês. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Ruth e Boaz eram iguais. Eles eram iguais. Iguais. Os dois estavam em Belém, no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Os dois eram tementes ao Senhor. Ruth havia abandonado os seus deuses, a sua terra. Ela tinha oportunidade de conhecer o novo marido ali, mas não ela veio, porque ela queria estar diante do Senhor. Os dois eram tementes ao Senhor. A Bíblia nos diz que Boaz era um homem de Deus, que os seus funcionários reconheciam que ele era, reconheciam que ele era um homem de Deus. Dois tementes ao Senhor e dois trabalhadores. Eles vão se encontrar onde? No lugar de trabalho. Eles eram iguais. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu falo assim, nossa, ainda bem que você vai embora, você é de Minas, porque eu não aguento mais as coisas que você está dando. Então, aguenta mais um aí. Não me deram tempo aqui hoje. Eu não estou sabendo. Tem fim? Vamos ver aí. Você vai me falando aí. Ó, às vezes você é daquela menina, geralmente é menina que é mais assim, mas tem menino também. Você tem uma listinha. Sabe a listinha? Olha, eu não abro mão disso. Ah, não abro. Tudo bem, pode ser assim e tal, mas eu não abro mão disso. Às vezes você, menino, fala assim, olha, tem que ser cheirosa. Ah, como é bom a gente chegar com a menina cheirosa. Ah, a menina cheirosa. Meu amigo, às vezes você nem toma banho. Às vezes você é fedido, você não passa um desodorante, não escova um dente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é bíblico. E é uma questão de inteligência. Por que que você acha que uma menina cheirosa vai querer saber de você? São semelhantes. São semelhantes. Ah, você menina fala assim, olha, eu não abro mão. Principalmente você, que é mais tímida, não tem problema nenhum ser tímido. Você mais te fala assim, olha, eu não abro mão, eu quero um menino que seja engraçado. Eu gosto de gente extrovertida. Como é que você é? Porque ser tímido não é um problema. Mas às vezes é um poço de tristeza. Sabe aquela pessoa que você olha no olho, dá vontade de chorar. Você fala, meu Deus, essa pessoa está com um problema. Aquela pessoa que você vai contar um problema para ela, ela não deixa você falar, porque ela já tem o problema dela, ela sempre tem um problema novo. É uma pessoa que está mal-humorada com a vida, tudo não serve para ela, tudo está ruim. Por que que você acha que alguém que está de bem com a vida, alguém que é feliz, vai querer você? Às vezes você, e eu espero que seja você essa pessoa, você fala assim, olha, eu quero, eu quero alguém crente do meu lado. Aprendi com meus pais, meus pais me ensinaram. Lá no nosso grupo de adolescentes, me ensinaram, meu pastor sempre fala, meu líder de adolescente sempre fala, eu não abro mão, não abro mão, eu quero do meu lado alguém que ame a Jesus. E você? Talvez você não ama Jesus. Por que que você acha que alguém que ama Jesus vai querer relacionar com você? Existem várias pessoas certas. Mas você pode não ser a pessoa certa para nenhuma delas. Então seja a pessoa certa. Eu sei que você deseja, você ama Jesus e você deseja ter uma família linda, mais linda que a minha. Pois é. Então se renda ao Senhor. Busque ser esse cristão que você espera encontrar, essa cristã que você espera encontrar. Busque ser ela. Se renda a Jesus. Estou terminando. Pode passar o slide. Oh gente, aí eu não vou embora mesmo daqui, eu vou ter que ligar para minha esposa, vem para cá. Oh, vamos lá. O capítulo 2, e eu vou parar no 2, hein gente. Tem 4 capítulos, hein. Oh gente, vocês me tentaram a fazer uma coisa, o pessoal da consciência me perdoa. mas eu vou falar assim, olha, eu vou parar no 2, mas compre Rute Sem Filtro. Aqui você terá o restante, tá bom? Vamos lá. O capítulo 2, muito bem. Muito bem. 10 minutos, vamos lá. Gente, é o seguinte, o capítulo 2, o capítulo 2, é onde nós temos o encontro de Rute com Boaz. Vamos lá galera, atenção aqui, porque o nosso tempo está acabando. Aparentemente, esse capítulo, ele é cheio de coincidências, aparentemente, ele é cheio de coincidências. O que que acontece? Rute não sabia, Rute não é israelita, então ela chega em Belém, e Noemi, certamente vai contar para ela de uma lei que havia em Israel, uma lei para o tempo da colheita. Que lei que era essa? Para poder auxiliar os mais necessitados, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, Deus havia estabelecido uma lei que, no tempo da colheita, os fazendeiros, os agricultores, os funcionários deles, não podiam colher os cantos da fazenda, e nem voltar para pegar aquilo que caía no chão. Os cantos e aquilo que caía no chão ficavam para os mais necessitados, que não tinham trabalho e que iam lá, então, para poderem ter aquilo como forma de sobrevivência. Noemi, certamente, conta isso para Rute, e Rute, então, vai fazer o quê? Vai trabalhar. Ela precisava se sustentar e precisava sustentar a sua sogra, era a família dela, e Rute vai trabalhar. E aí, vem a primeira coincidência, aparente coincidência. Rute tem diversos campos para entrar, mas ela vai trabalhar logo no campo de quem? Boaz. Primeira coincidência, aparente coincidência. Segunda aparente coincidência, Rute está trabalhando, Boaz é o chefe da fazenda, talvez ele tinha até outras fazendas, mas no momento em que ela está trabalhando, quem é que chega? Boaz. Segunda, mas a terceira aparente coincidência nos comprova que não tinha coincidência nenhuma. Rute trabalha o dia inteiro e ela chega, vai embora para casa. E aí, ela vai contar feliz da vida para a sogra. Sogrona, o negócio é o seguinte, fui trabalhar, entrei num campo, era o campo de Boaz, um homem temente ao Senhor, muito generoso, me tratou tão bem, inclusive, olha, um homem lindo, viu? Lindo. E aí, o Noemi vai perguntar assim, qual que é o nome dele mesmo? Boaz. Aí, olha a resposta de Noemi para Rute, capítulo 2, verso 20, ela vai dizer assim, olha, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Lembra daquela lei que o irmão mais novo deveria casar-se com a viúva que não tinha deixado o filho? Essa mesma lei dizia o seguinte, mas se não houvesse irmão mais novo, então o parente próximo, se quisesse, poderia casar-se e restaurar aquela família. E aí, Boaz é um parente chegado, ele é o parente mais próximo? Não é, tem um mais próximo que ele. E aí, Boaz também está apaixonado, então Boaz vai fazer o quê? Vai conversar com o mais próximo. O negócio é o seguinte, se é um parente mais próximo, de Ruth, aconteceu tudo aquilo lá, da Noemi, ela faleceu, está viúva, você quer resgatá-la? E ele diz não. Então, quando ele diz não, abre caminho para Boaz. E Boaz, então, a partir desse momento, ele pode resgatar Ruth, se ele quisesse. Agora, sabe o que é sensacional? Ele quis. Ele quis. E aí, E aí, eles se casaram, tiveram um filho, chamado, ó, ó, vamos lá, vamos lá. Eles se casaram, tiveram um filho chamado Obed, que se tornou depois, avô, do rei Davi, inclusive Noemi, que era uma, Ruth que era uma Moabita, vai entrar na genealogia de Jesus. Olha a transformação, olha o que Deus faz, na vida de Ruth, naquela família. Galera, a história de Ruth e de Boaz, o pessoal do louvor vai tocar mais uma, se for, pode subir aí, eu estou finalizando. A história de Ruth e Boaz, galera, atenção aqui, atenção aqui, a história de Ruth e Boaz, é um sinal, uma mostra, da história de Cristo, com a igreja. Sabe porquê? Porque Cristo também, não tinha obrigação nenhuma, de nos resgatar, mas sabe o que aconteceu? Ele quis, Cristo quis nos resgatar, e na cruz, Ele nos resgatou, Ele nos resgatou do inferno, Ele nos resgatou, de uma vida, acorrentada ao pecado, Ele nos resgatou, de uma sexualidade, corrompida, Ele nos resgatou, de uma vida longe, distante do Senhor, que talvez você esteja vivendo, e eu preciso terminar, dizendo para você, que esse Jesus, que quis, me resgatar, e te resgatar, esse Jesus, que se entregou, numa cruz, esse Jesus ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele está aqui hoje, e hoje, Ele te convida, para sair de Moab, Ele te convida, a deixar, a sua sexualidade, talvez, distante dele, longe dele, para viver na presença dele, talvez você tenha tido, experiências negativas, apesar de novo, talvez você tenha tido, já entrado na pornografia, talvez, você, esteja tentando curar, as suas carências, com beijos, com sexo, talvez você já se perdeu, em muitas coisas, na sua sexualidade, mas deixa eu dizer, para você uma coisa, esse Jesus, Ele está aqui hoje, Ele quer resgatar, a sua vida, resgatar o seu coração, resgatar a sua sexualidade, Ele quer limpar você, ah cara, você não sabe, tudo que já aconteceu, na minha vida, no meu corpo, na minha sexualidade, esse Jesus, quer resgatar, Ele quer começar, limpando você, nessa noite, e dizendo, olha o que aconteceu, para trás, é passado, mas você pode, recomeçar, eu quero te dar, um novo coração, para você, recomeçar, basta você, decidir hoje, assim como Ruth, buscar refúgio, nas asas do Senhor, se renda a Jesus, se renda a Jesus. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto